Boa noite, gente! Tudo bem? Olha só o que está acontecendo aqui na nossa chácara, gente! Esse é o meu japonês que vocês já conhecem, o Nagata. E o Nagata hoje, ele está fazendo um lanche para a gente aqui que é uma delícia. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso, gente! Olha o barulho! Eita, nós! Olha isso, galera! Corre para cá, gente! Vamos que vamos! Aqui, quando não é churrasco, é lanche. E aí, vamos que vamos! Volta para subir! Hoje, tem lanche. Esse daqui é linguiça, gente. Meu marido está fazendo uma linguiça assada. Olha que legal essa chapa dele, amor! Isso é uma chapinha super moderno, né, gente? Eu gostei, viu? Aí, a gente vai fazer um lanche. Só que lindo! À noite, está vendo? Tudo escuro, maravilhoso. Tudo muito sossegado, né? Mas, então, estamos aqui, ó. Bem sossegado em casa. Chegamos hoje de viagem, né? Fomos para o Sorocaba, já voltamos. E estamos aqui com esse lanche na chapa de linguiça. Então, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar isso. Se tiver outra maionese, se tiver outra maionese, dá, você me traz, por favor. Aí, a maionese aqui já trouxe. Só nós abrimos. Ó, tá. Deixa eu pegar as partes aqui. Deixa eu pegar as partes aqui, sabe? Uhum. Deixa eu me apanhar embaixo. Seu seixo! Seu seixo! Sobe! Eu falo o seixo. Você falou que é seixo, não dá muito diferente. Né? Pronto, está aberto. Vamos jogar já isso para ficar vazio. Olha o lixo ali, ó. Então, é isso aí, gente. Estamos aqui fazendo o nosso lanche. Olha lá, gente. Olha, 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 olha. Olha isso. Eu vou levar para vocês verem a câmera lá. Que delícia, né? Vamos virar a câmera. Olha isso. Que lambança, gente. Aí, bem cuidada eu, né? Meu Deus do céu. Desse jeito, nunca vou ser magrinha. Mas eu estou feliz assim. Com a minha gordurinha. Né? Ai, que maravilha. Meu marido, ele gosta muito de fazer as coisas. Na cozinha. De cozinhar, fazer churrasco. Nossa, e de comer bem, né? Comer bem é com ele mesmo. Olha, faz o hambúrguo lá. Tá. Meu sogro não escuta. Eu vou telefonar para ele. Não dá. Vamos gritar para o seu seixo. Seu seixo. Seu seixo. Sobe, rapaz. Vamos comer esse lanche que está cheirando demais. Na gata falou para o senhor subir para nós comer o lanche. Vamos queimar. Tá. Você não vai queimar, seu seixo. Vai queimar o lanche. Vai queimar o lanche. Vai queimar o lanche. Não está me dando bomba. Não cheio da bomba, não. Não foi que levei a bomba. Que levou a bomba. Que levou a bomba, foi o marido dele. Ai, 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 ai. Vamos só pôr alface. Deixa eu arrumar essa câmera direita aqui. Agora vai sobrar para mim, seu seixo. Isso aqui é quantos pés de alface. Quantos pés de alface. Pode pôr de dois, amor? Pode. Pode. Ai, Jesus. Tantas pás. Tantas pássimas já aqui. Vem, tu. Agora eu vou pegar a minha coquinha, que eu não gosto de tomar esse litro de gelo. e depois tudo é aquele jeito é o chão. O chão é o chão. Claro, isso também é o chão. Falta alguma coisa, amor? Não. Sim. Vou colocar um pouquinho aqui. Olha esse papel aí, papel de vocês, papel de seu. Tudo corre, tá? Papel de vocês. O senhor vai ficar famoso, não quero nem saber. É. Agora ferrou, hein? Tá vendo como que é as coisas? Não. Tá muito bom. Esse lanche do meu marido, tá de parabéns o maridão, hein, gente? O maridão cozinha mesmo. Vamos comer então, gente. Já comi um pedaço, tá uma delícia. Hum! Hum! Nossa, que lanche gostoso. Não tinha rúcula. Uh! Nossa, queijo. Com linguiça eu amo. Tá aí, tá aí. Não, no mercado. Hum! Que sabor, hein, Nagata? Nagata, você manja mesmo, hein? Nossa! Que lanche, não, sossexas. Hum! Dá pra comer dois, ó. De gulosa. Que tá muito gostoso. Hum! 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 Maridão nessa cadeira dele não para Nem na cadeira Nem sem a cadeira, né amor? É um sabor, assim, tão gostosinho, né? Tem até panceta lá no fogo, se eu sei, tem até panceta lá. Você congelou hoje aquela branca? Não, que eu tirei lá, panceta. Comendo ao ar livre, olha o grilo cantando. Espero que não dê direitos autorais, se eu sei, o grilo, né amor? Mas vai no pochinho primeiro? Moura, quantos lanches você come? Eu vou comer dois de gulosa. Tá muito bom, então vou fazer essa lambança hoje, pra prestigiar o nosso amigo Nagata, cozinheiro, que cozinha muito bem. Você vê onde comer macarrão, na janta, fiz uma salada de alface, cozinhar mandioca, vai comer mandioca. Que lambança, hein? É, essa eu sei. É, essa eu sei. Deixa eu vir aqui, mas é. Deixa eu tirar um pouco mais, se você. Já pode ir aí, amor? Pode. Você quer hambúrguer ou com linguiça? Ah, não. Ah, eu não sei. Acho que eu vou querer com linguiça mesmo. Quer? É. Já tem aqui. Não levo então. Deixa eu pegar um bem miudinho aqui. Minha barriga tá muito cheia, né? Eu vou do lado. Não é pra mim ficar forte, porque eu vou trabalhar a noite inteira na live. Dormir no celular com ele. Ai, que delícia, amor. Gente, meu marido é um chefe de cozinha. Muito bom marido esse. É, só seja. Bem casada. Graças a Deus. Jesus preparou um marido pra mim, que cuida bem de mim. Ai, agora eu vou me acabar com mais um. Vamos que vamos. Olha lá, gente, meu sogro é gulosa. Tá no lanche bem gordinho lá. Viu? Ele vai perder uma paratinha. Que chique, né? Ai, mas tá muito bom se eu seja, né? Em família, sossegado, comendo lanche em casa. A gata, quando ele inventa uma coisa, ele tem que fazer. Não tem preguiça, né? Você vê, chega, viajou todos esses quilômetros dirigindo. Não? Nem perguntei pra ele se ele tá cansado. Você tá cansado, amor? Não? Não sente canseira. Tá novo ainda, rapazinha. E ele tá caprichando lá no dele. Capricha aí, mozão. Faz um lanche bem caprichadão aí. O aniversário é seu, amor. O quê? É seu aniversário. Dá pra nós fazer pizza. Nesse forno aí, senhor, elétrico. Hum. Dá pra gente fazer churrasco, pizza. E eu faço um bolo bem gostoso, né, sossexas? Hum. Vou fazer um bolo do Corinthians pra você, viu, amor? Porque é corinthiano, não é? Eu vou mandar a mulher fazer já o símbolo do Corinthians pra mim, bem grande. Pega uma panceta. Aí. O que você acha? Poupa. Um pedaço pra cada um, pra não engordar. Panceta, gente. Eu vou colocar no meu lanche, né? Viu, amor? É. Eu vou mandar ela fazer o símbolo do Corinthians. Se é corinthiano, não é? Não. Hã? É? Não? Coloca, certinho. Nenhum. Não dá bem. Mas não tem tímulo. Hum. É que dá pra mandar adiantar fazer já a folha de papel arroz com o desenho que a gente quer. Eu vou fazer um desenho de nós dois. Hum. Que lindo. Hum. Hum. Hoje até que não tá tão frio, né? Vem tanto, tanto, né? Não é que eu coloquei a blusa porque com calor eu tive que tirar. Acredito. Ai, que raro. Não. 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 Que delícia essa panceta, né? O bacon é bom ficar bacon. O bacon é bom ou não? O bacon é bom. Ficar bacon. O bacon é bom. Eu não sei tem que tirar. Passa pôt na. Você tirou a válvula, né, pai?